Beleza pessoal, Luciano Matucchi aqui com vocês no canal Batucano e hoje eu queria mostrar como fazer um cabo que você consegue pegar o áudio de uma fonte externa como uma mesa de som ou placa de som e colocar para dentro do celular eu resolvi fazer esse cabo porque como eu trabalho no programa de rádio e a gente faz live no Facebook eu queria que o áudio que as pessoas escutam no rádio fosse colocado dentro da live se você fizer isso com o celular e com o microfone externo dele além de ficar com muito ruído e eco, você não consegue escutar as músicas que estão sendo tocadas no programa ou mesmo o background quando tem um locutor falando existem equipamentos como o Go Mixer da Roland que fazem esse serviço até com mais possibilidades, você pode conectar vários instrumentos musicais ou funcionários nele porém é um equipamento muito caro nesse caso a praticidade do que eu vou ensinar para vocês é que você pode usar o próprio cabo do fone do celular ou de algum fone antigo para poder resolver essa situação e além disso, você pode usar a fonte sonora de um instrumento musical ou mesmo de um microfone para o seu vídeo ou para a sua gravação com mais qualidade do que o microfone do celular eu usei um cabo P3 RCA o P3 que é a entrada do celular e o RCA eu cortei e coloquei um P10 para poder pegar esse áudio na mesa de som mas é possível também fazer com outros conectores como o Canon se você quiser usar com o microfone então vamos para a explicação de como faz esse cabo depois de descobrir qual é o cabo do microfone no plug P3 a partir da continuidade usando o multímetro eu vou demonstrar aqui o procedimento de como fazer a mesma coisa que você faria no seu cabo de fone do celular só que nesse cabo que eu arrumei que é um cabo RCA P3 nas imagens anteriores eu fiz o mesmo procedimento que foi feito no cabo do fone do celular nas primeiras imagens e aqui agora a gente está soldando tanto a malha quanto o positivo aqui passa-se estranho no conector P10 que é o conector que vai receber o áudio da mesa de som e solda-se aqui a malha na parte correspondente do conector como já foi feito em vídeos anteriores de outros tipos de cabo é sempre bom cortar um pedaço do termo retrátil para reforçar o positivo do conector P10 aqui a gente vai soldar o conector positivo e aproveitando a situação passamos o isqueiro no termo retrátil para reforçar essa conexão depois disso ajusta-se a braçadeira do conector e o mesmo está pronto para o uso depois de feito o cabo conecta-se o P3 no celular posteriormente conecta-se na fonte que receberá o áudio é importante observar que deve aparecer um ícone exatamente como esse da tela onde tem um fone e um microfone se isso não acontecer e aparecer somente o ícone do fone deve-se desconectar do celular e da fonte que receberá o áudio e tentar novamente até que apareça esse ícone porque isso indica que dessa forma o áudio vai entrar no celular caso seja usado o aplicativo Easy Voice Recorder para gravar o som é importante nas configurações e na parte de ajuste tanto a supressão de ruído quanto o cancelamento de eco devem estar desativados e aí é só apertar o REC aqui dá pra ver que o som está entrando dentro do celular a partir desse gráfico que o programa mostra é importante que fique mais ou menos nessa altura para não acontecer distorção do som e perda de qualidade aqui eu abaixo um pouco o som para demonstrar e volto com ele numa intensidade maior aqui esses pontos vermelhos mostram que o som está distorcendo o que não pode acontecer e agora é possível dar um play para ver se está legal no Facebook acontece a mesma coisa a diferença é que não se tem retorno do áudio então é importante fazer o teste antes de começar a live em algum aplicativo tipo esse para ver se o som está legal se você curtiu o vídeo se possível se inscreva no canal tem outros vídeos de como fazer cabo XLR ou P10 caso você toque um instrumento ou queira reparar um cabo ou mesmo mexa com o áudio se você quiser deixar comentários também fique à vontade sobre como fazer outros tipos de cabos ou dúvidas então é isso aí muito obrigado e até mais